Muito bem senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tiger AV. Eu sou o Tiger e hoje vamos de automobilista, mais uma vez. Vamos de Montana 5.7 V8, tração dianteira 343 cv de potência a 6000 rpm. Transmissão de 5 marchas sequencial com power shift, mas eu vou jogar naquele câmbio H tradicional aqui do canal. Vamos jogar em Tarumã, Rio Grande do Sul e olha aí, já vai ser dada a largada, estamos atrás da Montana Vermelha. Foi dada a largada, ficamos um pouquinho para trás ali, acabei largando mal a Montana 29 ali, já vai pressionando, vou perdendo algumas posições. A primeira curva para a esquerda ali, a Montana Verde também já vai ganhando nossa posição, vai jogando ali na frente, vai fechando a porta. Agora ficou pela parte de dentro, vamos ficando por fora ali, vai espalhando um pouquinho, tem que tirar o pé do acelerador, vamos segurando. Estamos de terceira marcha e olha isso aí, a Montana Branca se jogou na nossa frente e olha o poeirão, todo mundo tentando procurar o seu cantinho ali na pista. Aquele monte de carro ali numa pista muito estreita, muito estreita e bastante suja ali, qualquer coisa. Você já vai lá na parte suja da pista, agora sim pegamos o vaca ali da Montana Branca, mas não tem como ultrapassar. Meu Deus, ela saiu tirando de trás ali da Montana Vermelha, agora perdi mais uma posição, fica aquela briga intensa ali com a Montana Verde. Agora a primeira curva para a direita, vamos tentar espalhar ali para fechar a porta, vamos buscar a parte de dentro, mas estamos de um porta com porta ali com a Montana Verde. Meu Deus, que largada excepcional galera, olha formando a fila indiana aí, vamos tentar, vamos segurar aí, tentar segurar essa Montana, acho que é a 99 que está atrás da gente. Pegar o vácuo da Montana Verde ali, buscar, mas tem algumas posições e já vamos fechando a primeira volta aí. Abrindo a segunda volta, eu procuro ficar pelo lado de dentro ali, mas não pode pegar na zebra, carro com tração dianteira, pegou na zebra, já era, tchau e bença velho. Se pegar pela parte de dentro ali, já era, vai perder e vai embora, vai para o caldo. Mais uma vez agora a gente, atrás da Montana Verde, ela fecha a porta, eu fico por fora ali, alguém de novo, o pessoal gosta de passar ali cortando o caminho naquela parte ali. Olha eu tentando ficar por dentro, ela vai fechar a porta, vai fechar a porta, não consegui, ganhei a posição, fiquei atrás ali, que está uma briga intensa. Aquele pelotão atrás ali vindo muito forte, eu tenho que ganhar uma posição, finalmente ela abriu ali, mas olha que estilingada que ela deu, já fica na briga ali, vai dividir a curva com a Montana Vermelha. Quem vai ficar por dentro, não vai ficar por fora, a Montana Vermelha conseguiu passar por fora, garantiu a posição, eu não quis arriscar, meu. Eu não quis arriscar porque senão ia dar ruim ali, aí os dois iam para o caldo, então eu preferi ser cauteloso, mas acabei perdendo um pouquinho ali de aproximação. Temos que buscar e olha como eu fui lá na grama lá, abusei, abusei muito, agora tem que buscar, temos que buscar porque senão vai ser osso. E fica ali a briga, a Montana Verde e a Montana Vermelha ali brigando, e eu perdendo mais uma posição, acabei fazendo a tangência muito mal nessa curva. A Montana Preta veio, nem quis nem saber, jogou por dentro e foi embora, falou tchau e benção, meu querido, fica aí você com essa briga. Agora é a hora da gente buscar, porque vai ter aquela briga, opa, troca de marcha aí, meu querido, troca de marcha, porque senão o motor vai, né, já sabe o que vai acontecer. E olha aí, agora formou essa fila indiana com quatro carros, a Montana Verde ali vai puxando esse pelotão, vem depois a Montana Vermelha, a Montana Preta e eu na minha Montana Vermelha. Eu acho que é vermelha, cara, eu esqueci de olhar, mas eu acho que é vermelha. E olha a briga como é que está intensa aí, a gente vai colado, vai colado, vai buscando o vácuo ali, vai tentar sair forte dessa curva, não conseguimos, jogo a terceira marcha ali, mais uma curva para a esquerda, uma curva em alta ali, mas eu não arrisco. É isso, é falta de treino, é falta de treino e depois vem essa curva lazarenta aí, que é difícil pra caramba fazer, se vacilar você vai lá fora. Vai lá fora, agora sim, agora eu fiz ela redondinha, vamos tentar buscar, já puxei no vácuo ali, saí muito forte, estou indo no vácuo, já encaixei ali, embutindo a traseira dele. Vou tentar ganhar duas posições nessa freada, deixar a vermelha, deixar a preta para trás, será? Não consegui, porque eu fiquei por fora. Acabei ficando por fora ali, não deu, meu Deus, foi sensacional. E olha a Montana Branca aí chegando, a 98 chegou ali e colocou já, deu uma beliscadinha ali na traseira, mas acabou tirando o pé e, meu Deus, não dá pra ver nada, vai embora agora. Vamos tentar, vamos pra cima, galera, já deixa seu like aí, se você não for inscrito, se inscreva no canal, aqui é automobilismo, aqui o automobilismo corre na veia, melhor dizendo, né? Vamos nos corrigir. E olha isso, olha isso, e a Montana Preta ali vai embutida na traseira da Montana Vermelha, se vacilar eu passo os dois, hein? Vamos fazer de segundinha aqui, dá aquele totózinho no freio, já puxa no, não dá direita ali, né? Pisa no, não dá direita na verdade e tenta sair forte, mas eu não consigo sair forte. Lembrando que eu estou jogando um carro em estoque, né? Eu não mexi nada, geralmente eu não mexo nada. Eu tenho que até começar a mexer, né, galera, pra trazer, porque é, começar, é, ter o domínio do carro, essas coisas, tá difícil, mas vamos ver, né? Não sei se eu gosto, mas, porque é muito, muito chato você ficar mexendo, 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 depois você vai jogar contra o bote, e aí o bote não consegue ganhar de você. Então, quando você deixa em estoque, você já, já deixa, né, meio que equipar ali, porque o carro fica muito difícil de pilotar. Mas vamos nessa aí, eu não consigo fazer a ultrapassagem, a galera tá vindo ensandecida ali atrás, agora sim. Ah, acabou, acabou, cara, nossa senhora, eu não vi. Então é isso aí, galera, acabamos que tivemos uma corrida boa, mas não conseguimos chegar lá na frente, foi bacana, valeu, deixa seu like aí. Se não for inscrito, se inscreva, valeu, até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.